Bom dia, boa tarde, boa noite, taverneiros e taverneiras. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Cyberpunk 2077. Hoje vamos divulgar uma excelente notícia para você aqui no nosso canal. Bem-vindo à Taverna de Rivia, o lar de Geralt, governado por Miv, a Rainha Branca. Para aqueles que estavam um pouco desanimados com a E3 2019, principalmente pela ausência da Sony no evento, uma presença aguardada por todos para este ano, foi confirmada. Por meio da conta oficial do game, a CD Projekt Red ratificou hoje, 28 do 2, que Cyberpunk 2077 aparecerá na E3 deste ano. Não foi divulgado ainda que conteúdo será apresentado do jogo. Mas, visto que já foi mostrado, deveremos ter mais detalhes do gameplay e história, ou com sorte, talvez revelem uma data de lançamento do aguardado título futurista da desenvolvedora da série The Witcher. Desta vez, a desenvolvedora já adianta que o game fará uma aparição no evento. Seja o que for, estamos ansiosos para rever Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077, oficialmente, ainda não tem uma previsão de data de lançamento, porém já confirmado que o game será lançado para Playstation 4, Xbox One e PC. A E3 deste ano acontecerá entre os dias 11 a 13 de junho, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Essa é mais uma notícia do nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, que é muito importante para nós, ativem o sininho assim que vocês se inscreverem, deixem seus comentários e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho